O Parque Linear Antônio Fattori, reaberto em 28 de julho de 2018, fica na cidade de Itatiba, no interior do estado de São Paulo, que é conhecida como Princesa da Colina devido ao seu relevo acidentado. O parque possui pistas e trilhas para caminhadas e ou corridas, um bom playground para as crianças, fontes, lanchonete que serve alimentos e bebidas, guarita, banheiros e deck de madeira. Há também a represa Sérgio Polézel como uma de suas atrações, em torno da qual há a pista de caminhada, de cerca de 800 metros de extensão. A represa Sérgio Polézel no parque tem uma capacidade máxima de 110 bilhões de litros d'água, podendo abastecer a cidade inteira por até uma semana em casos de crises hídricas nos próximos anos. Como previsto por pesquisadores. A represa realiza a contenção de água de chuvas e adequa a liberação para cursos d'água, sendo parte principal de um projeto que interligará cerca de 50 pequenas represas e oferecerá como resultado para a cidade o aproveitamento dos recursos hídricos. Como o Antônio Fattori é um parque linear, é importante que se entenda esse conceito. Parques lineares ou greenways em geral, são intervenções urbanísticas construídas ao longo de cursos d'água. Normalmente maiores em seu comprimento do que na sua largura, por acompanhar o trajeto de rios e corgos e estarem sempre associados à rede hídrica, tais espaços são capazes de conectar áreas verdes, proteger e recuperar o ecossistema, controlar enchentes, abrigar práticas de lazer, esporte e cultura, além de contribuir com alternativas não motorizadas de mobilidade urbana. Para maiores informações do local, consulte o site www.areasverdesdascidades.com.br www.areasverdesdascidades.com.br